Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro incrível chamado Flores para o Gernon, que eu terminei de ler agora e eu estou apaixonada, esse livro é muito interessante. É um livro que foi lançado, primeiramente, em 1966, se não me engano. Sim, ele foi lançado, publicado pela primeira vez em 59, numa forma de conto, e foi lançado mesmo em livro em 66. E, em 68, fizeram um filme baseado nesse livro chamado Os Dois Mundos de Charlie, que rendeu Oscar e tudo. E agora ele está sendo relançado, nova capinha, toda bonitinha. E, assim, gente, é muito legal. Esse livro aqui vai contar a história do Charlie. O Charlie, ele é um homem de 32 anos, que ele tem uma... como é que eu vou falar? Um retardo mental, tá? Ele não aprende. Então, desde criança, ele sempre teve muita dificuldade, ele não conseguia ler, ele não conseguia escrever, ele não consegue fazer contas mais simples, ele não entende. Ele tem um QI muito abaixo, tá? Já fizeram vários testes com ele. Ele tem um QI muito abaixo do considerado normal. Então, assim, ele, né, sempre viveu, assim, ele sempre viveu... a mãe sempre achou que ele era burro. A mãe era meio, né, estranha, né? O pai ainda dava um pouco mais de atenção pro filho. A mãe achava ele muito burro, então, né, xingava, batia, enfim, não tolerava muitas coisas. Mas, enfim, ele cresceu, então, assim, sendo visto como o burro, o retardado, o cara que não aprende nada, que não sabe nada. Ele trabalha numa... agora ele tem 32 anos, ele trabalha numa padaria. O dono da padaria foi muito amigo do pai dele, o pai já faleceu. E esse dono dessa padaria prometeu pro pai dele que ia cuidar dele, que ele ia sempre ter um emprego ali naquela padaria, porque, pelo menos, ele ia ter, né, um dinheirinho, ele não ia precisar ficar em instituições, né, não ia precisar passar por privações mesmo. Então, ele trabalha ali na padaria, coisas bem simples, ele tira o lixo, ele varre, porque ele não consegue nem manejar a máquina, ele não consegue aprender a fazer pão, porque ele não aprende as coisas. Você explica uma coisa pra ele e daqui a pouco ele esqueceu, ele não consegue reproduzir aquilo. Então, ele trabalha ali no básico da padaria mesmo e vive a vidinha dele ali. Só que agora, aos 32 anos, ele tá participando de um experimento, né, com cientistas e tal, que é uma cirurgia revolucionária que pode fazer a pessoa ficar inteligente. Ou seja, essa cirurgia no cérebro vai fazer a pessoa, que a pessoa consiga aprender. A cirurgia foi feita em ratos, inclusive tem um ratinho chamado Algernon, por isso é o nome, o Algernon é o rato. Tem até ele aqui na coisinha, eu achei super fofo, é o ratinho. Essa cirurgia foi feita, então, com ratos, com Algernon, e esse rato ficou muito inteligente, ele aprende coisas, aquelas coisinhas de labirinto e tal, o rato aprende muito, ele não esquece o que ele aprende, ele aprende truques e tal. E agora, pela primeira vez, eles querem fazer essa cirurgia em um humano. E o Charles, então, ele foi escolhido ali pra ser a cobaia da vez, né? Ele vai ser o primeiro humano a fazer essa cirurgia, que pretende aumentar o QI dele, que pretende deixar ele mais inteligente, que é uma cirurgia pra ele aprender. O Charles aqui, ele estuda, apesar dos seus 32 anos, ele estuda numa escola pra adultos retardados, isso é muito estranho, mas enfim, são adultos ali com dificuldade de aprendizagem, então, ele estuda ali, mas ele tem muita dificuldade, e aí, então, ele vai fazer essa cirurgia, ele se submete, então, a essa cirurgia, e a partir daí, ele vai, aos poucos, ganhando inteligência, o QI dele vai subindo, ele vai ficando inteligente, e aí, ele vai vendo coisas com outros olhos, e é muito interessante você ver isso. O livro, ele é inteiro contado pelo Charles, tá? Ele faz, tipo, relatórios, então, é como se fosse um diário, tá? E é muito interessante que no primeiro, no início, ele escreve tudo errado. Então, tipo, é dia 3 de março, não sei se dá pra vocês verem, mas é março com dois S's, sabe? Tipo, ele escreve, eu vou, eu deveria escrever com o I, penso em mim lembrar, tipo assim, é meio estranho você ler, porque é muitos erros de português, e aí, depois que ele faz a cirurgia, aos pouquinhos, a gente vai vendo a evolução, até ele chegar no português perfeito, então, assim, é muito interessante, ele vai ficando inteligente, e muitas coisas vão mudando, ele vai tendo problemas, ele vai descobrindo a vida, porque ele, ele via a vida, ainda com uma inocência muito grande, tipo, várias pessoas ali na padaria, os funcionários, zoavam ele, é, ele era motivo de riso, as pessoas faziam ele fazer coisas pra ficar engraçado, todo mundo ria dele, e aqui, no início, quando ele escreve sobre isso, ele escreve, a gente se divertiu tanto, tipo assim, ele não tinha aquela ideia de que aquelas pessoas estavam rindo dele, estavam ridicularizando ele, estavam fazendo ele, colocando ele numa situação ridícula, pra todo mundo ficar rindo, e ele ali, rindo junto, achando que tava todo mundo se divertindo, que todo mundo era amigo. Quando ele vai, depois da cirurgia, ficando inteligente, ele vai percebendo essas coisas, ele vai percebendo que as pessoas estão zoando ele, que as pessoas não estão rindo com ele, as pessoas estão rindo dele, que ele é um motivo de piada, então, assim, sabe, ele vai vendo o mundo com outros olhos, coisas que antes pra ele era muito simples, né, agora ele vai vendo, ele vai entendendo a maldade que existe no mundo, ele vai, ele começa a se apaixonar, ele começa, porque ele não tinha isso, assim, sabe, ele não sabia as coisas que estavam acontecendo com ele, enfim, ele tinha uma mentalidade de uma criança, ele tinha 32 anos, mas ele tinha uma mentalidade de uma criancinha muito pequena, tipo, só de 4 anos, entendeu, que não vê maldade nas coisas, que não entende as coisas, que às vezes não consegue, né, aprender as coisas, e aí, de repente, ele vai ficando inteligente, ele vai adquirindo conhecimento, ele começa a ler muitos livros e tal, e muitas coisas vão se desenrolar a partir disso, e assim, é uma leitura incrível, que eu super indico, você para, você reflete nas coisas, sabe, você vê, assim, essa transformação mesmo, de uma pessoa totalmente inocente e tal, né, que vai amadurecendo, assim, tão rápido, né, e assim, e é muito interessante, eu amei esse livro, eu não vi o filme aqui, né, como eu falei, diz que tem um filme chamado Os Dois Mundos de Charlie, que até rendeu o Oscar lá para o autor, é um filme de 1968, eu não vi, mas eu vou procurar na internet depois para ver, porque eu adorei muito esse livro, e eu super indico aí uma leitura, ela é bem rápida, não é um livro grande, e como eu falei, é todo em primeira pessoa, então, assim, é um livro muito interessante, que eu curti muito, e eu super indico, Flores de Algernal, Então, essa é a dica de hoje, beijos, até a próxima!